Oi meus anjos, tudo bem com vocês? Tia Aline agora veio para um lugar diferente da minha casa. Não estou mais só lá dentro, mexendo no computador, assistindo televisão não. Também é importante a gente ir para o espaço que tiver na nossa casa. Um quintal, a garagem, enfim, o espaço que vocês tiverem aí para vocês poderem brincar. Brincar, se divertir, se movimentar, que isso também é muito importante. Então vamos esquecer um pouquinho as outras coisas e vamos brincar um pouquinho também do lado de fora da nossa casa. E do lado de fora que a Tia Aline diz, é no quintal, na garagem, onde vocês tiverem espaço. Combinado? Eu fiz um videozinho da Tia Aline fazendo uma atividade, uma brincadeirinha bem legal. Uma atividade psicomotora muito divertida. Vocês olhem e façam como a Tia e depois, que tal jogar bola? Jogam muito bola, joguem muita bola e se divirtam bastante, tá bom? Beijo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me... Tchau.